É o fim da temporada então, vamos para a off-season, partiu off-season, beleza, então aqui a primeira coisa que aparece é o CFO falando sobre os lucros, sobre a grana que sobrou, então nós temos ali 8 milhões, quase 9 para remanejar, são uma grana que vem de lucro ainda da temporada e então nós podemos remanejar ela entre folha salarial de jogadores, folha salarial do staff, operações da arena que afeta aqui como eles descrevem a venda de produtos, operações do time que são as viagens que afetam diretamente a moral dos jogadores e o interesse dos free agents, isso aqui é tipo, quando a gente viaja a gente fica em tal hotel, quando a gente viaja a gente viaja com tal avião, então é isso que afeta aqui nas operações do time e tem promoções que afetam a venda de ingressos e o interesse dos fãs. Bom, tudo realocado, na verdade os outros já estavam no máximo, o que eu fiz foi colocar na folha salarial dos jogadores e nas operações da arena e já zerou a grana, então é isso. Aqui um pedido do nosso head coach na off-season pedindo para a gente formar um big three, que é aquilo de ter 3 top jogadores no time, eu vou dizer que eu vou tentar, vou expressar dúvidas, vou expressar dúvidas porque eu vou tentar, não sei se tem jogadores suficientes para a gente formar um big three na off-season. Agora o dono do time pedindo para a gente fazer algumas mudanças no coaching staff para chegar nas finais, vou prometer para ele que eu vou cumprir, o staff a gente tem que mudar mesmo que eles não são tão bons. Outro pedido dele é para a gente não estourar a folha salarial de modo que a gente venha a usar a taxa de luxo, a luxury tax, que isso aí gera uma multa maior para o time e ele está pedindo para não extrapolar na folha salarial. Bom, entre outras coisas aqui nas notícias de off-season, o Miles Bridges anunciando na sua rede social que ele está pronto para assinar uma negociação de contrato, uma extensão de contrato. Aqui são as coisas que tem para fazer na off-season, então tem aqui aposentadoria de jogadores, aposentadoria do staff, tem os jogadores que vão entrar para o Hall of Fame, tem aqui um encontro com os GMs da liga para definir o que vai mudar nas regras, tem o sorteio do draft, tem o período para assinar contrato com o staff, tem o combine da NFL, tem o combine da NBA, do draft, tem os workouts aqui também, e aí tem, enfim, o draft, depois, quando os calores assinam o contrato pós-draft, nem todos os times que selecionam jogadores ficam com eles, alguns não ficam, e aqui tem as extensões contratuais, quando o time ou o jogador decide se vai renovar ou não, e aí começam as ofertas pelo free agents, o qualify primeiro, depois o free agents propriamente dito, progressão dos jogadores, que é praticamente os treinos de off-season que faz o over dele subir, ou mostra quem perdeu o over, e a cidade escolhida do All-Star para a próxima temporada. temporada, depois ainda tem o training camp, e enfim, avançamos para a próxima temporada, então vamos lá, parte por parte. Eu vim aqui no Cap Road para mostrar aqui que essa é uma grana que fica tipo como se o time segurasse essa grana, reservasse ela, porque quando a gente tem a preferência para assinar com o jogador, que está no nosso time, ele vai se tornar free agents, então a gente pode oferecer um salário maior do que os outros times, então por isso que tem uma grana sendo segurada aqui, pelo meu CEP e Tristan Thompson, bem alto, 27 do Thompson, 36 do meu CEP, mas eu vou aqui em salário cap, e vou tirar já esse Cap Road deles aqui, essa grana que está sendo segurada para eles. Então está aqui, está aparecendo já deles aqui, você vê que é um tom de roxo, meio azul escuro, meio roxo, e é só apertar X e sim, vai escolher sim, essa grana já vai liberar para a gente ir atrás de outros jogadores, e a mensagem explicando justamente isso que eu expliquei de forma mais direta, essa preferência que você vai ter, que você teria se segurasse essa grana, quando você recusa, você perde a preferência por renovar com ele. Jogadores dando adeus à liga, então tem o Vince Carter, Crawford, o Tyson Chandler, Paul Gasol, Korver, o Ariza, o Cefolosha e o Bugut, tem o Calderon ainda, então são poucos jogadores, nenhum aí de over de 80, todos bem fracos, que estão se aposentando. A surpresa na aposentadoria do staff é no Popovic, ele se aposentando aqui no final da temporada, depois de 31 anos na liga. O Vince Carter, depois de se aposentar, já foi escolhido aqui para entrar no half-femme da liga, vamos avançar. Então feito essas três paradas primeiro, agora é a quarta parada aí da off-season, é o League Meetings, que é quando eu falei que vai ter votação para ver se muda alguma coisa na liga. Então eu estou aqui sentado com o dono do time, ele pergunta primeiro se eu quero dar um feedback sobre isso ou se eu não quero votar. Eu vou votar porque tem algumas coisas que eu quero votar não, para ajudar a não entrarem, a não mudarem a liga. A cada pergunta, então a gente vai ter a opção de concordar, não se importar ou discordar. Para uma mudança ser feita, parece que ela precisa de 23 votos entre todos os participantes dessa votação. Eu vou discordar de praticamente tudo, porque eu não quero que a liga mude. E está aqui o resultado, eu discordei de tudo e a que teve mais votos positivos para mudar foi a última aqui, que apenas 10 jogadores por conferência seriam nomeados para o All-Star Team. Então, para uma mudança ser feita, ela tinha que ter pelo menos 23. Essa aqui quase entrou, ficou por um voto de não ser aceita. Então são esse tipo de perguntas que aparecem aí nesse League Meetings. Então está aqui o sorteio do draft, para saber quem vai ser a pick number one. Então está a porcentagem que cada time tem de alcançar a primeira escolha. Então, com base nessa porcentagem, eles vão fazendo o sorteio, que eu vou dar uma escapada aqui, porque eu não estou concorrendo aqui. E feito o sorteio, o Wizards ficou em primeiro, o Timberwolves com a 2 e o Knicks com a 3. A nossa posição nesse primeiro round é a 0. 0 não, a gente não tem nenhuma escolha, porque a que a gente ficaria ali é a do Denver Nuggets, número 21. Está vendo ali? Está Nuggets via CHA, que seria Charlotte. Então é uma escolha que eles pegaram nossa e no sorteio eles ficaram com essa posição. Sorteio não, na posição. O sorteado foi só os 14 últimos da liga. Então o Nuggets ficou com a nossa escolha, que seria a 21ª. E aqui o nosso patrão, o dono do time, pedindo para a gente melhorar a qualidade do coach, do nosso head coach. Eu vou falar que sim, vamos trocar. Vai gastar uma grana por causa disso, porque ele tem contrato. Mas beleza, vamos fazer a vontade dele. Ele também quer um CFO melhor, beleza também, tranquilo. E é isso. Então vamos para o dia de assinar contrato com o staff. O CFO, ele automaticamente já foi demitido. Demitido não, né? Ele já está vazio aqui, porque o contrato dele acabou, era só um ano. O nosso assistente ainda tem mais uma temporada. O head coach também tem mais um, o trainer e duas. E essa dupla aqui dos coaches, eles têm 3 anos cada, né? Então 8 milhões ali de salário do head coach, quase 2 aqui do assistente. Vamos ver as trocas que vai dar para fazer aqui. Nas especificações do que o dono do time tinha pedido. Então, ele pediu aqui um CFO que tenha um bustzinho, né? Uma badge ali de economia. Se eu vou mostrar isso para vocês. Ele pediu para a gente pegar um head coach com um B de defesa. Que seria um nível de qualidade. E aqui está a taxa de luxo, né? Que ele não quer que a gente explore ela. E ele pediu também na lista de desejo dele, para trocar tanto o head coach quanto o assistente dele. Vamos lá. Então, aqui nas badges do staff, está dizendo aqui, ó, CFO. Então, essa aqui é a badge de economia, né? Ele reduz 5% dos gastos no dia do jogo. Vamos procurar alguém que tenha isso. Beleza, eu encontrei o Jacob Howard. Que ele tem, então, ele é C de business e C de potencial também. Mas ele tem a badgezinha ali de economia. Eu vou ficar com ele. Vou tentar. Você vê aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que não tem nenhuma oferta por ele. Está zero ali. Então, vamos brigar sozinho por ele. Na negociação, se a gente tiver interesse, a gente pode perguntar a ele sobre alguma coisa no time. Por exemplo, sobre a opinião dele no nosso marketing. Ele vai dar a opinião dele. Está dizendo que o marketing está ok. A gente pode perguntar sobre o nosso elenco, o que ele acha do nosso elenco. Que ele disse que é um pouco fraco, dá para melhorar. E a gente pode ir para a negociação direta. Então, ele pede aqui, 4 anos de contrato, contrato no valor de R$ 432 mil. Então, a gente, essa ali é a barra de interesse lá em cima, conforme a gente vai subindo o salário aqui, ó. Então, vai subindo aquela barra lá. Como ele não tem outras ofertas, eu vou dar aqui, ó. Não vou chegar no que ele quer, que é R$ 432 mil. Eu vou dar aqui, assim que atingir o máximo ali, eu já vou oferecer isso. Então, ofereci. Ele disse que aprecia a oferta e vai dar uma pensada, né? Depois dá um retorno. Então, está dizendo ali, ó, no CFO que temos uma oferta já. E agora vamos para os outros. É hora de demitir, né, os coaches aqui. Vamos começar pelo assistente. Na hora de demitir, nós temos três opções. E a quarta, que é não demitir, né? Mas eu vou aqui demitir ele cordialmente. Ser uma conversa bem tranquila. Ver que cai a moral dos jogadores, porque já tinha uma relação, né, com ele. E agora vamos demitir o head coach. Então, caiu aí mais três de moral dos jogadores. E aqui estão as opções dos head coaches, né? Então, lembrando que a gente precisa de alguém que seja B ou mais na defesa, né? Então, a gente vai dar até uma apertada aqui na defesa e vai começar a mostrar os melhores na defesa aqui. A gente precisa de um B para cima. E aqui está as ofertas por eles. Esse primeiro aqui já tem seis ofertas. O Mike D'Antoni, ele foi demitido do Houston, mas ele já tem sete ofertas, né? Por isso que eu não vou trazer ele. Se você quiser trazer alguém específico para armar o seu time, né, de uma forma diferente, Você tem aqui como que os head coaches, eles preferem jogar. Então, o Mike D'Antoni está aqui, os seven seconds. Tem uns balanceados aqui e tem outras opções que você, se quiser entender mais, pode pesquisar na internet. Esse aqui é mais focado na defesa e etc. Eles vão ter os seus estilos de jogo. Bom, eu encontrei esse cara aqui que tem B mais de defesa e B menos de ataque, potencial C. O que me chamou mais a atenção dele foi as badges, né? Ele tem duas badges ali. Essa primeira aqui é de conhecimento, inteligência dos jogadores para o último quarto. E tem aqui também uma badge de clutch, que vai ajudar os jogadores em momentos decisivos, né? Fala até de playoffs ali, que dá uma calma para os jogadores, para dar um upgrade neles, né? Na performance deles, melhorar a performance deles em jogos decisivos, em momentos decisivos. Ele atualmente é assistente, né? Do time do Nets. E eu vou perguntar aqui o que ele acha do nosso time, né? Para ver qual a opinião dele. Está dizendo que nós temos jogadores fantásticos. Vou perguntar aqui o que ele acha da vaga de head coach. Beleza, ele disse que pode fazer esse trabalho. Vamos ver, acho que é basicamente isso, né? Vamos ver sobre o estilo do time. Beleza, e vamos para a proposta. Eu acho que ele vai pedir bastante grana. 3 milhões e meio, praticamente, em 4 anos. Bom, vamos ver. Eu não sei quanto que eu tenho especificamente aqui. A barra de interesse, ele já está cheia, né? Eu não lembro se ele tinha outras ofertas. Eu vou colocar um milhão a menos e ver o que ele acha. Estão feitas as duas ofertas, ficou faltando um assistente. Vou apertar Start e ver. Então, ah, o Jack Volgin já assinou. O Howard ainda vai esperar, né? Vai dar mais um tempo ainda, está mulling aqui. Ah, ele assinou. Beleza. Então, já foram duas. Agora, a grana que eu tenho, eu posso usar aqui para assinar com um assistente. Eu vou tentar assinar aqui com o Stephen Dawkins, que ele tem uma badge ali de teacher, né? De ensinar os jogadores a melhorarem suas habilidades. Então, vamos lá tentar assinar com ele agora. Ele pediu 821 mil em quatro anos, né? Vou oferecer 539, que já chegou no limite ali de interesse. Vamos ver se ele assina, né? Ele não tem outra proposta, só a nossa mesmo. O nosso patrão já nos chamou na salinha aqui para agradecer pelo que nós fizemos no staff. Já está felizão. Bom, dois dias depois de fazer a proposta, ele aceita, né? Está ali, signe. Então, ele assinou. Está formado o nosso staff. E eu ainda estava pensando em trocar o trainer, né? Que ele tem 6C aqui de training e potencial. Não tem nenhuma badge. Deixa eu ver aqui os candidatos, ó. Tem essa badge do curativo ali que diminui, né? O tempo que os jogadores ficam lesionados em 10%. Os outros também. Eu acho que eu vou tentar trazer alguém que tenha essas badges. Esse aqui tem duas. Então, mais uma demissão. Agora, o trainer, né? Ele é responsável pelo treino físico. Vou trazer aquele... Vou trazer alguém que tenha as badges, né? Esse aqui tem duas. Eu vou tentar trazer ele. Aí, ele pediu 265 mil em 4 anos. Eu vou dar 184. Vou ver se ele aceita. Ele disse que vai pensar. Mas já assinou. Então, fechou. O nosso head coach, ele tem D de scouting. Eu vou tentar trocar ele. Vou aproveitar que está com grana e vou tentar trocar os caras mesmo. Então, o nosso staff ficou assim, né? O Jake Howard aqui do DCFO. Eu não mexi no White Sampson. Não gosto muito dele ali. Mas ele tem uma badge. Então, deixei ele por isso. Temos um head coach de respeito agora, hein? Tem duas badges ali. Temos um assistente coach aí que vai ajudar ele. Tem uma badge diferente da dele. É um cara que vai ensinar os jogadores a melhorarem suas habilidades. Temos um head coach, um head scout, também com uma badgezinha ali para ajudar na análise dos prospectos do draft. E temos aí um trainer com duas badges que vão ajudar também na recuperação e nos treinos para os jogadores. Por que o Hornets contratou o Jack Volgen do Brooklyn? Ele era assistente por alguma razão, né? Então, está dizendo que foi uma má contratação. A mídia é engraçada, né, cara? Está falando sobre isso. Eu gosto de ver aqui o que eles falam. Então, vai ter aqui o NBA Draft Combined, os workouts aqui, depois o draft. Mas já liberou a opção do Trade Finder, né? Então, eu já vou ver o que aparece aqui pelas nossas opções. Eu fiz a votação no Twitter, né? Perguntei quem que vocês acham que a gente deveria segurar. Tanto o Barton quanto o Harris foram votados para saírem do time, né? Então, chegou a hora de ver o que nós conseguimos por eles. Bom, pelo Barton eu vou fechar nessa aqui, né? Com o Oklahoma City Thunder, eles vão me dar a primeira escolha do Heat de 2021 e vão me dar a primeira escolha do Clippers de 2023. Vou fechar com essa aqui porque eu estou dando o Barton em uma segunda escolha de 2024. Bom, pelo Harris, eu me senti tentado aqui do Blake Griffin, né? Eu estaria dando o Harris mais a escolha que nós acabamos de pegar do Clippers, né? Que veio por causa do Oklahoma City Thunder. Mas o Griffin tem 36 milhões de salário. Ele tem só um ano de contrato, mas um salário muito alto. As médias dele são boas, né? 24,5 em 2018 e 2019. 18,8 em 2019 e 2020. Só que por causa do salário eu não vou fechar. As outras tinham Capela, mas eu não gosto muito do Capela para jogo mesmo. Então eu acho que eu vou fechar mais uma com o Oklahoma City Thunder, que agora está me dando o próximo, do próximo draft, já a primeira escolha deles. E de 2023 uma escolha do Heat, só que com a proteção ali de loteria, né? Se o Heat ficar entre os 14 piores, a gente perde essa escolha. Mas eu vou pegar essa aqui por causa do próximo draft aí, a primeira escolha do Thunder. Bom, e vai começar então o draft. O Stan Hill já foi selecionado aí. Ele foi para o Wizards. Mas beleza, o Timberwolves agora na escolha. Ele é o Cole Scott, SF também, top 2. Vamos ver só o top 3, depois eu adianto. Em terceiro, BJ Hunt. Um point guard de Cincinnati. Então chegou na minha vez de fazer a minha escolha e apareceu a mensagem, né? Que eu recebi 13 propostas por essa minha 35ª escolha, que já é o segundo round do draft. Eu recebi aí algumas propostas, né? A do Philadelphia está dando duas segundas escolhas, 2003, 2004. Todo mundo dando segundas escolhas, né? Não vai aparecer nenhuma primeira aqui, né? Deixa eu olhar rapidão. É, não vai ter nenhuma primeira, né? Estão me dando as segundas escolhas de outros drafts. Mas eu não vou ficar com nenhuma daquelas propostas. Eu vou selecionar esse Greg Clark aqui, um center. Tem 4 badges. Tem 20 anos. Vamos ver qual que vai ser o over dele depois. Mas fizemos a nossa escolha. Então está aqui o resumão do draft, né? O Stan Hill, primeiro selecionado. O over muito alto, hein, cara? 84 de over. Especialista em bola de 3. E aí o over dos outros aqui ficou o Cole Scott, de 7,8. O Hunt, 7,5. O McLeod, sei lá como pronunciei o nome desses caras. 7,8, 7,7. Aqui o Dorecas. Cada nome gerado automaticamente aqui. Wade Tate, 7,7. Bom, vamos ver o nosso. 7,2 o over, mas ele é novo, né? Quem sabe ele pode chegar uns 7,5, 7,6, 7,7. Para ser reserva está bom, né? Ele tem 20 anos só. Vai ficar um bom tempo com a gente. E um pouco antes aqui de abrir, então, a temporada de negociação com os free agents. O Red Scott falando sobre o Paul Micep. Falando, traga o Paul Micep. Ele é exatamente o que nós precisamos. Mas, cara, não dá, né? A gente fez a votação no Twitter. Todo mundo praticamente votou que o Paul Micep deveria ir embora, assinar com outro time. E chegou a hora, galera. Chegou a hora que nós temos três dias de negociação aqui, né? Esse período aqui antes da oficial free agents. Que nós podemos negociar. Então, como que funciona, né? Está aqui os jogadores que estão disponíveis. Tem bons jogadores aqui nessa free agents. Tem as ofertas que cada um deles já recebeu. Você vê aqui o Anthony Davis, ó. Se você aperta aqui... Deixa eu ver. Acho que não lembro agora. É aqui. Ver ofertas. Aperta a X, ver ofertas. Então, o Lakers já ofereceu proposta aí que atingiu 100% de interesse dele. O Knicks também. O Pistons também. Então, o Lakers ofereceu 142 milhões em quatro anos. O Knicks ofereceu 146 milhões em quatro anos. O Pistons ofereceu 107 em três anos. Então, o Drummond também já recebeu oferta. Vamos ver a dele. 148 milhões em quatro anos. Quanto que foi a do Davis? A máxima? 146. Então, ofereceram para o Drummond no Cleveland. Mais do que o Lakers ofereceu para o Davis, né? Então, é difícil trazer esses caras. O Brandon Ingram já recebeu 164 milhões do Pelicans para continuar lá. Então, é difícil trazer esses caras aqui porque eles já receberam propostas muito altas dos times onde eles estão, né? Então, vai ser difícil tirar esses três primeiros. Mas, nos outros aqui, ó. Van Vliet recebeu oferta. Deixa eu ver se atingiu 100%. Atingiu no Heat e no Magic, né? Mas, no Toronto, não recebeu. Então, vamos ver o que eu consigo trazer nessa off-season aqui. Eu queria muito o Drummond ou o Davis ou o Ingram. Mas, pelo visto, não vai dar. Mas, vamos tentar aqui. Bom, para você ver aqui, ó. Eu estou com o Davis na sala. Então, eu até consigo oferecer 146.17 milhões, que é o que ele pediu em quatro anos, né? Mas, eu não consigo mudar em nada aqui, ó. Não consigo aumentar. Não consigo aumentar o tempo de contrato. Só posso mudar aqui, opcional, ou botar uma cláusula de não trocar ele. Mas, eu vou deixar assim e vou oferecer, né? É o que ele quer, mas, ó, ele diz, eu não vou dizer sim, mas, beleza. Não vou dizer não também. Eu acho que é isso que ele está falando e vai dar uma pensada, né? Mas, eu acho que ele fica no Lakers mesmo. Para o Drummond, a mesma coisa. O máximo aqui, 146.17. É o que ele pediu. Vamos oferecer. Mas, lembrando que o Cleveland ofereceu uma proposta mais alta, né? Vamos, deixa eu dar uma olhada de novo. É, o Cleveland ofereceu 148. Mas, você vê que a nossa passou, né? A do Cleveland aqui na prioridade dele. Talvez, talvez, porque ele queira ir para um time com mais chances de brigar por título, né? E, como a gente foi para os playoffs, então, ele pode estar querendo vir para o nosso time. Tem uma aba aqui, que mostra sobre o jogador aqui, sobre preferências dele, né? Deixa eu ver se eu encontro. Vai, eu não encontrei aqui. Depois, eu vou dar uma olhada, ver se eu acho e mostro para vocês. Que mostra o quanto o jogador gosta de ter um salário alto. O quanto ele gosta de estar em um time que vai brigar por posições altas no campeonato. Se eu achar, eu mostro para vocês. A oferta para o Ingram menor aqui, né? 121 milhões, 81 em 4 anos. É o que ele pediu. Nós conseguimos oferecer, porque temos muita grana sobrando. Ele vai dar uma pensada também. Bom, então eu fiz oferta aqui pelo Davis, o Drummond e o Ingram, né? O DeRozan é a mesma posição do Ingram, né? Mas eu fiz propósito pelo Ingram. Não sei se eu espero primeiro para ver se o Ingram vem. Porque até agora o DeRozan não tem nenhuma oferta. O Whiteside também não. Mas eu queria ver a resposta do Drummond e do Ingram, principalmente, antes de tentar o DeRozan e o Whiteside. Eu pensei, estou pensando em tentar o Van Vliet, né? Porque eu tenho o Sexton e tenho o Greyhound, né? Eu não queria tirar nenhum deles dois. Só que, poxa, trazer o Van Vliet, né? Para ser titular ali de SG no lugar do Sexton. O Sexton vindo do banco. Uma rotação entre eles três seria muito interessante. Mas seria uma pena deixar algum deles três muito tempo no banco, né? Então, essa é a minha única dúvida quanto ao Van Vliet. O Gallinari ficou com um over muito alto, 8-4. Seria muito bom trazer ele para jogar de titular. Mas eu ficaria com muita pena do PJ Washington de reserva. Porque eu gostei muito do PJ Washington. Enfim, deixa eu passar pelas posições rapidamente aqui. Então, tem os PGs aqui. Dá para trazer alguém para ser reserva aqui. O Red Jackson para ser reserva do Greyhound, né? Deixa eu ver quem mais seria uma boa opção. Tem algumas opções boas aqui para reserva do Greyhound. Tem algumas opções... Tem o Bogdanovich para reserva do Sexton, né? O Jordan Clarkson, não gosto muito dele. O Fournier, acho que ele tomaria a vaga no caso do Sexton. Aí tem o DeRozan, o Morris e o Burks aqui. Não, só o DeRozan e o Ingram aqui para a vaga de SCF, que eu gostaria. De PF tem o Gallinari. O Milsep está aqui, né? De PF também tem o Bartons. Enfim, tem algumas boas opções. Vamos lá, vamos ver o que vai dar para fazer. Essa é a questão, né? Porque o Greyhound tem 25 anos, over 8-3. Cara, não preciso de alguém titular no lugar dele. O Sexton tem 21 anos, over 8-1, cara. Não dá para botar ele no banco. Ele tem que jogar para melhorar ainda mais. O PJ Washington tem 21 anos e é 7-9. Também dá muita dó de botar ele no banco. O Bridges, beleza. 7-7. Eu gosto dele, mas não dá para ser titular ainda num time que quer brigar para ser campeão. Então, o Clark está aqui, né? O que a gente trouxe no draft. Então, sendo realista para mercado, o que a gente precisaria? Um reserva de, no máximo, 80 para a reserva de PG aqui, para a reserva do Greyhound. Um shooting guard de 7-8 por aí para a reserva do Sexton. Um PF de 8-4 ou 8-5 para ser titular no lugar do Washington. Ou um PF de 7-7, 7-6 para ser reserva dele. E aí trazer dois jogadores bons mesmo para jogar aqui de center. E um bom para jogar de SF, né? Trazer dois centers aí de 8-5, 80 ou 7-9 por aí. Dois nesse nível. E um SF a 8-5, alguém muito bom mesmo. E as opções que a gente vai ter é o Ingram ou o DeRozan. E de center aí a gente vai ter o Drummond ou o Whiteside. Com para a reserva ele podendo contar com o Harrell, com o Cantor e com o Tristan Thompson, quem sabe, para a reserva. Porque o Fahirid era para estar aqui. Acho que o Fahirid virou free agency, hein, cara? Tem que ir atrás dele, agora que eu lembrei. E você observa que tem uns jogadores aqui sem ofertas, né? Jogadores bons sem ofertas. Por quê? Porque a expectativa deles é alta. Você vê quanto que eles estão esperando ganhar e os times não vão dar dinheiro assim à toa, né? Então os times seguram grana. Então tem muitos jogadores sem oferta aqui, ó, porque eles estão esperando ganhar muito. Então não vão receber oferta enquanto não baixarem a pedida. Eu não sei se é verdade, mas no status está aqui que tanto o Brendan Ingram quanto o Drummond aceitaram a oferta. Cara, se isso for verdade, são dois jogadores de over 8-7 vindo para o time. Vamos ver, vou apertar start. Ah, o Pelicans decidiu, sei lá, entrar em contato com o Brendan Ingram e ficou com ele, eu acho. Anthony Davis foi para o Lakers. E o, beleza, perdemos o Ingram, então deixa eu ver aqui nas notícias. Com o 9º pick no 2012 NBA Draft, o Detroit Pistons escolher André Drummond, da Universidade de Connecticut. E o, beleza, perdemos o Brasil. E o, beleza, perdemos o Brasil. Beleza, o Drummond veio para a Hornets, beleza, beleza. Pelo menos um aqui, muito alto o over dele, 26 anos, novo, novo. Vai fazer a carreira dele aqui, veio para o Hornets. Está aqui o perfil oficial do Hornets anunciando que o André Drummond é nosso, é nosso. 146 milhões, proposta de 4 anos. Infelizmente, o Brendan Ingram ficou no Pelicans mesmo, porque o Pelicans resolveu aumentar, né, talvez a oferta para ele. E o Anthony Davis ficou no Lakers aí com a proposta de 184 milhões em 5 anos. Então, o que sobrou de SF, a gente vai ter que ir atrás do DeRosa, né, o Morris é 8-2. Seria uma boa também para revezar bem a posição com o Bridges, mas eu vou querer testar alguém de over mais alto, né. Eu vou querer testar o DeRosa mesmo. Vou ir atrás dele, ele já recebeu 8 ofertas, né, agora. Já que o Ingram foi embora, então todo mundo vem atrás do DeRosa agora. Recebeu uma proposta bem alta aí do Spurs, 166 milhões em 5 anos, 134 anos do Hawks. Vamos ver o que a gente consegue oferecer para ele. Então, eu estou aqui na sala com o DeRosa. Ele pediu 168 milhões em 4 anos. Deixa eu ver o máximo que eu consigo chegar aqui. Porque, ó, se você olhar ali no cap hit, está mostrando quanto que ele vai ganhar por ano. Na próxima temporada, seria, tipo, já aqui que eu estou subindo, está em 33 milhões. E no último ano de contrato dele, seria 40 agora, onde eu estou subindo aqui, ó. Mas é mais do que isso que ele quer. E por que eu estou pensando em não oferecer isso que ele quer? Porque na próxima temporada, a gente tem dois free agents que eu precisaria de muita grana disponível para ir atrás de pelo menos um deles. Que é o Paul George e o Kawhi Leonard. Então, para ir atrás deles, eu ia precisar ter muita grana sobrando. E se eu fechar com o DeRosa, que joga na mesma posição do Kawhi Leonard ou do Paul George, que os dois podem jogar de SF. Se eu fechar aqui com o DeRosa, são 4 anos com ele, né, cara? Então, eu não vou poder... Não sei que eu tente me livrar dele na off-season que vem para tentar trazer o Paul George ou o Kawhi Leonard. O que é que eu faço, galera? Pô, estou pensando aqui, mano. Porque ninguém falou nada no comentário daquele vídeo que eu tinha perguntado lá no vídeo 8 ou 9, se eu não me engano. Porque se eu der a oferta que ele quer aqui, 168.6, eu vou ficar aqui dando para ele, na primeira temporada, 40 milhões praticamente. E na última, 45. É muita grana, cara. É muita grana. Mas o over dele é alto. Eu queria um jogador de over alto, assim. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah, eu decidi aumentar a oferta que eu ia dar por ele. Eu vou dar 32 milhões nessa e 36 na última. Porque eu quero realmente um SF de over alto, né? Então, vou até aumentar, cara. Depois eu troco ele. Se eu não gostar, tem jeito para resolver isso depois. Vamos tentar trazer. Vamos oferecer aqui mesmo, rasgando dinheiro. Agora a nossa oferta aparece em segundo lugar ali. Antes ela estava atrás da do Hawks, né? O Hawks deu 130. A gente está dando 139. 9 milhões a mais. Mas o Spurs está dando 5 anos, né? Vamos ver se ele vai ficar no Spurs. Eu vou aqui atrás do Reg Jackson. Ele é over 81. Tem 17 beds, né? Tem 30 anos. Ele não recebeu nenhuma proposta aqui. Deixou ele muito satisfeito. Eu vou oferecer aqui talvez um ano para ele. Aqui para ele ficar. Nem que eu pague esses 14 milhões ali. A expectativa dele é ganhar 20 milhões por temporada, né? Ele pediu 60 milhões em 3 anos. Mas eu estou pensando em oferecer aqui... É, vou oferecer 1 com cláusula do time. Dá para ser 1 mais 2? Não. Pode ser 1 mais 1 aqui com cláusula do time. Pagando 12 milhões para ele. Será? Vamos ver. Vamos ver se ele vai pensar pelo menos. Ele vai pedir mais. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Porque pelo menos se eu não gostar dele nessa temporada eu posso trocar para outra, né? É que eu estou pagando até mais do que eu queria para um reserva. Mas vai ser um reserva de luxo, né? Vamos ver se assim ele pensa. Vai pensar. Os noticiários já informaram, né? Que o Demar DeRose, infelizmente, não veio para Hornets. Ele foi para o Spurs. Ele ficou no Spurs mesmo. E eu trouxe, né? Agora o Ed Jackson. Ele já disse que vem. O Drummond disse que vem. E o Ibaka também disse que vem, né? Eu fui atrás do Ibaka para jogar de reserva ali para o Drummond. Ou para a reserva ali de PF também. Só que o que acontece? De SG eu não busquei ninguém ainda. O Bogdanovich não foi atrás dele. Ele já saiu também daqui. O DeRose saiu. Agora o melhor SF que a gente tem é o Marcus Morris. Estou cogitando ainda trazer ele talvez para um ano. Deixa eu ver a melhor oferta dele. 47 milhões e 3 anos. Beleza. E de PF o Milsep recebeu a maior oferta aqui. 10 milhões. Ele está esperando receber 20 milhões, 21 milhões. É muita grana para pagar para ele. Porque ele tem over 8-2, 35 anos. É chance de lesão maior, né? Mas talvez eu ofereça aí 15 milhões para uma temporada dele. Para ele jogar mais uma vez com a gente. Por falta de opções mesmo na posição de PF, né? Então as outras acho que está resolvida. É só trazer um SF agora e um PF. Bom, eu estou com o Morris aqui. A maior oferta que ele recebeu foi de 47 milhões e 3 anos. Eu vou oferecer 50. Não porque eu tenho em 3 anos. Não porque eu quero ele por 3 anos, né? Mas só para trazer ele mesmo. Para reforçar o time. Mas provavelmente depois dessa temporada eu já me desfaço dele. Mas eu preciso de um SF de over 80 a mais para essa temporada. E de PF, eu acho que eu vou dar uma oferta no Galinari não. Porque ele já está no 100% ali. Ó, o de SF e o Morris e o nosso deve ter passado ali. É, o Spurs deu ali 47 milhões e 3 anos. A gente deu mais, né? Mas talvez ele fique no Spurs. Não sei porquê. Mas o Millsap, eu acho que eu vou oferecer ali uns 15 para ele. Para ele vir e ficar de PF. No lugar do Washington mesmo, revezando a posição com o Washington. Porque o over dele é alto, né? Ele vai ajudar mais que o Washington. Infelizmente o Washington ainda mais uma temporada na reserva se ele vier. Vamos ver. Então o Marcos Morris assinou mesmo com outro time, né? Provavelmente ali o Spurs que tinha oferecido um contrato para ele. E a nossa lixinha ficou assim. Drummond, Jackson e Baca para a reserva do Drummond. O Paul Millsap para PF, né? Ele tem um over 82 ali. Um pouquinho mais alto do que o do PJ Washington. Mas eu tive que dar 19 milhões, né? Então ainda posso apertar aqui para declinar. Mas eu acho que eu vou trazer ele assim mesmo. E o Derek Jones Jr. Ele é um jogador jovem aí. 23 anos para a posição de reserva ali de SF. Então até o momento são esses os reforços, né? Dois centers, um PG, um PF e um SF. E eu acho que ele reforçou bem, né? Quatro jogadores de over 80 e um para cima. E agora a free agency oficial. Quem não assinou com ninguém ainda e está aqui ainda. Então ganhamos um XP ali. Evoluímos mais um level. Depois eu vejo em que que eu gasto. Então a gente tem dessa maneira na free agency. Tem o Galinari, um PF de 8x4 que tinha outras ofertas, mas está segurando para assinar. Ainda esperando talvez um salário maior. O Van Vliet não assinou com ninguém. Ainda está aqui livre. O Magic deu uma maior oferta para ele. Três anos, 59 milhões. Aí tem o Fournier, o Marcos. Nossa, não assinou comigo. Diz que ia assinar com outro e acabou não assinando. Beleza, vacilou, hein, Morris? Vacilou. A minha oferta aqui não vale mais para você. E aí tem o Kenter, tem o Jeff Teague, mas eu vou mostrar o nosso time. Que o Red Scout agora vai agradecer por eu ter trazido aqui o Paul Millsap para o time de novo. Deixa eu mostrar aqui o nosso roster bem rapidinho. Tem 12 dias agora de free agency. Então está aí. Tem o Greg Clark. Tem o Corey Martin ainda. A gente ainda precisa, né? Deixa eu ver quantos jogadores. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que a gente tem 12. Tem que ter 14, se eu não me engano, para começar a temporada. Por posição aqui, 2PG. Falta um reserva aqui, um SG. Temos 3SFs, 2PFs e 3Centers. A gente vai precisar trazer mais um SG e mais um jogador para completar o time. Mas eu acho que está bom, né, cara? 8, 3 aqui o titular, aqui 8, 1. Aqui 7, 7 é a nossa pior posição no momento. E o PF está 8, 2. E de center, 8, 7 com Ibaka, bom ali também na reserva, 8, 1. Então a gente precisa realmente trazer um SG bom para revezar com o Sexton. E SF acho que vai ter que ficar assim mesmo, né? Não vai dar para trazer alguém de over 80 ou mais. Bom, na capa aqui dos noticiários, várias notícias sobre o Charlotte, né? Movimentamos muito aí o mercado nessa off-season. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Para não ficar muito extenso. E porque a off-season é realmente longa, né? Tem muita coisinha ali para ir ajustando. Vou tentar trazer as outras posições para o time. Dar uma reforçada completa. E aí voltamos já no próximo vídeo com o final da off-season. Valeu, galera. E um grande abraço. Eu agradeço mesmo a quem está comentando e curtindo aí. Deixando sempre o seu comentário para saber o que vocês estão achando. O que vocês estão pensando. Isso é muito importante para a gente. Então valeu e até a próxima. Até a próxima.